Olá, seja bem-vindo ao nosso novo vídeo de hoje do Comunicaí. Hoje falaremos sobre as redes sociais. O tema de hoje é muito importante, é uma ferramenta que pode auxiliar muito você nos seus negócios. Veja aí! Olá pessoal da Associação Comercial, Alberto, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos dando continuidade à série de vídeos Comunicaí e, em especial, este é o segundo vídeo sobre como potencializar o uso das redes sociais. A gente vai deixar o primeiro vídeo disponível para você aqui nos comentários, tanto no Facebook como no YouTube. Antes de chamar o Bruno para a gente falar um pouquinho de mais algumas dicas, eu queria dividir mais uma informação com vocês para você ver como é poderoso o uso de redes sociais no nosso país. Hoje, no Brasil, nós temos 210 milhões de habitantes, dos quais 140 milhões estão conectados na internet. Deste 140, 110 milhões acessam redes sociais via mobile, através especialmente do celular. Ou seja, a tua marca tem que estar lá conversando com essas pessoas. Bruno, que dicas que a gente pode dividir para ajudar a potencializar o uso das redes sociais nos negócios de quem está assistindo a gente? Uma coisa legal é a gente pensar que não é só ir publicando no Facebook qualquer conteúdo. A importância de ter um cronograma é legal a gente pensar nisso. Então, você vai fazer de uma forma que toda terça-feira você vai falar sobre um determinado assunto, toda quinta-feira sobre um outro assunto. Isso não é para engessar, não. Pelo contrário, você vai colocar aqueles memes que a gente falou, livre desse cronograma, mas você vai ter tudo planejado e organizado para os próximos passos. E também é uma forma de você ir testando qual tipo de conteúdo as pessoas se engajam mais e qual o melhor horário que elas conseguem se engajar. Então, é legal. Tem um cronograma que isso é importante. Eu sempre gosto de pensar, Bruno, e acho que essa dica é bem legal para você também, como se o Facebook fosse uma revista que tem os seus conteúdos definidos, as suas editorias definidas e também a sua periodicidade definida, com a enorme vantagem de ser um conteúdo vivo. Você consegue medir na hora que tipo de mensagem agrada mais o teu usuário e que tipo de mensagem não agrada o teu usuário. E uma dica muito importante, não delete posts. É, e isso é bom também porque você vai acostumando o usuário que você vai publicar esse tipo de conteúdo em determinado dia. Por isso, a intenção das pessoas, das empresas nas redes sociais é ser a referência sobre um determinado assunto. É isso que é importante, você ser uma referência em uma editoria, em um tipo de assunto, que isso vai da credibilidade para a sua marca na rede social. Um terceiro ponto é muito importante, o número de postagens. Quantidade não é qualidade, a gente tem que pensar realmente no que é relevante disso. Então, não adianta publicar todo dia, duas, três vezes por dia, se você não está tendo engajamento dentro da plataforma. Então, a gente começa a pensar, o que é relevante? E a gente vai testando isso, e isso é a parte legal dentro do Facebook. Você pode até, muitas vezes, diminuir o número de postagens e começar a medir realmente as que estão dando certo. E a gente não pode esquecer também a possibilidade de terceirizar esse trabalho nas redes sociais, com o profissional, com uma agência de publicidade. Então, a gente tem que ter isso em mente também, que pode ser uma solução para você no dia a dia, que às vezes, se você não consegue trabalhar com uma periodicidade dentro da plataforma. A gente falou de Facebook, mas tem outras redes sociais, né, Rodrigo, que a gente pode falar. A gente está falando muito de Facebook, porque, de fato, é a rede social mais acessada no Brasil. Mas, claro, existe também o Instagram, e, aliás, alguns segmentos de mercado são muito bem-sucedidos, utilizando e focando o Instagram. Se o teu negócio é uma empresa que vende para outras empresas, o famoso B2B, o LinkedIn também é uma rede social que você não pode deixar de lado. E tem também o famoso WhatsApp, que pode ser considerado uma rede social. Tenho certeza que você faz parte de alguns grupos nessa ferramenta e pode ser utilizado com muito sucesso. Tem uma reportagem que saiu na Veja São Paulo sobre os lojistas do Bom Retiro em São Paulo. Um deles conta um caso de que 20% das suas vendas são feitas diretamente pelo WhatsApp. Enfim, gente, perca o medo de estar presente nas redes sociais. Rede social é um lugar excelente para você abrir o diálogo com o seu consumidor, para receber feedback, ver onde você pode melhorar e ver que tipo de conversa você pode ter para ser relevante e aparecer com destaque no feed de notícias do teu cliente, do teu usuário. Redes sociais são assuntos bem extensos, a gente vai gravar outros vídeos sobre isso, mas também a gente está disponível na Associação Comercial, é só ligar e agendar o horário lá, que a gente conversa um pouco sobre isso e a gente vai tentar ajudá-los a conseguir trabalhar melhor ainda nessa ferramenta. Nos vemos em breve, forte abraço e sucesso nos negócios. Você é empresário e empreendedor, você tem a oportunidade de aprender muito mais sobre o marketing digital em nossa consultoria do Comunicaí. Agenda esse horário, é gratuito. Ligue para nós, 333-1003, aqui na Associação Comercial. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho